E eu falo assim, a parte que eles falam, né, ah, é estar modernizando. Gente, não é esse moderno. Não tem que ser assim. Tudo muito moderno. Ah, vamos evoluir. É evoluir espiritualmente. Eu tô tentando falar que é evoluir espiritualmente, não materialmente. Eu acho muito importante o que você falou, Wagner, como você aprendeu. Eu com 14 anos de idade eu tava incorporando. É incrível. E eu aprendi muito com o meu eixo. Minha casa eu abri com o meu eixo. Eu nunca procurei em livro nem nada. Ele vim e fala assim, ó, isso, 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 isso. Você vai fazer isso, 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 isso. E ele sempre fala assim, antes de fazer qualquer coisa pra você, eu vou perguntar pro criador se eu posso mexer no seu caminho. Se eu posso te dar algumas coisas. Acabei de escrever exatamente isso que ela tá falando. Depois eu vou ler e vocês vão ver, ó. Entendeu? Acabei de escrever isso aqui. Nada combinado. Nada combinado. Eu nem conhecia nem ela. Tô conhecendo o Sandro, pelo menos materialmente, aqui hoje. É. Mas o que você tá falando é o que eu... E ele sempre fala, por que que você tá me pedindo? Porque vai muitas pessoas hoje em dia pedir a maldade pra ele. E ele sempre fala assim, por que que você tá me pedindo a maldade? Se eu sou um espírito que eu fiz algo de ruim e estou aqui na Terra trabalhando pra evoluir, ter a minha evolução, tá certo? Então eu não tô aqui pra fazer a maldade. Procure em outro lugar, porque eu preciso de evoluir e o meu burro, que ele fala, o meu burro, também tem que evoluir espiritualmente. Então hoje minha umbanda existe através do meu Exu Capapreta. Foi ele que chegou ali e ó, você vai fazer desta forma. Eu trabalho com o Cabo 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 e o Exu Capapreta. Eu também. Então... Posso ler o que eu escrevi aqui? Pode, pode. Ah, eu acho que comecei escrevendo aqui pra continuar. Foi pra continuação aqui. Isso dá até uma música, viu, Sando? Olha só. Ah, tô sentindo. Gente, sente. Olha, o que ela falou só sancelou o que eu tinha escrito. Ó, Exu não é rei, rei é Oxalá. Não me peça nada, peça a ele, que se assim permitir, me permitirá agir pela luz. Exu nada condena, pois segue a lei maior. Exu não vê defeitos em ninguém, pois todos os têm. Oxalá comanda e Exu obedece. Exu é luz nas vielas do baixo astral. E levanta os espíritos caídos. Oxalá assim determinou. E a falange dos Exus honra essa ordem celeste. Cadê? Aqui. Não me peça nada. Cresça e eu ajudarei no reencontro com a luz. Assim é o Exu, servidor da luz. Cante a luz e eu ajudarei. E assim fazendo honramos Oxalá. No mundo dos encarnados ou nas vielas do astral, Exu obedece a luz e quem manda é Oxalá. Quem canta a luz é honrado pelos Exus. E Oxalá sabe. Se não faz o bem, não é Exu. Se não respeita Oxalá, não é da luz. Exu é somente isso. Servidor da luz. E Oxalá é o comandante. É a conexão que vai ser criada. O que ela falou é esse finalzinho aqui que eu tinha acabado de escrever. Isso é uma coisa impressionante para o pessoal. Muita gente fica buscando o sobrenatural em... Essa porra levitar... Depois eu vou pegar seu WhatsApp e te mando transformando uma música. Com a sua linda voz. Você vai vendo como é que é a conexão. O que é a verdadeira magia que muita gente, às vezes, as pessoas não entendem. É a magia de um ser humano conectado ao outro. É a ligação que a gente tem um ao outro. O pensamento dela já talvez... Ou o pensamento dele penetrando nela. E a coisa acontecendo aqui.